Se o paciente te falar, olha, eu tenho problema dos cásios e tudo mais, é muito importante orientá-lo que o cheiro do hálito não está relacionado ao cheiro do cásio quando ele aperta entre os dedos e cheira. Porque quando a gente aperta, o cheiro é muito forte. Então, você vai orientar o seu paciente a quando sair algum cásio, ele cheirar essa bolinha sem apertar. E ele vai ver que o cheiro disso é muito menor, a superfície externa, antes da gente realmente apertar entre os dedos, é muito menor o odor do que quando a gente pressiona. Então, falar para o paciente, olha, não significa que o seu hálito está no cheiro do cásio, porque quando você realmente cheira e percebe apertando esse odor muito forte, é diferente do seu hálito. Então, uma dica é tranquilizar e dar segurança para o seu paciente que o hálito dele não está nesse nível. E que ele pode ficar tranquilo e que a melhor forma dele lidar com essa situação vai ser tentando gargarejar todas as vezes que ele se alimenta para ajudar nessa limpeza. Então, vai a limpeza da língua, todos os fatores da sabor lingual sendo diminuídos, vai diminuir também a formação dos casos. Então, isso é super importante. Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Tchau, tchau.